A sacada de hoje é sem estresse e sem tristeza. Bom, pessoal, a dica de hoje, a sacada de hoje é, se eu posso dizer assim, um conselho. Na nossa vida familiar, pessoal, social, muitas vezes a gente se estressa, a gente se aborrece, a gente tem problemas. Isso é normal de todo mundo, acontece com todo mundo. Só que o nosso trabalho é um trabalho que envolve uma dedicação, um amor, um cuidado, até mesmo porque nós estamos trabalhando com alimentos. Quem nunca fez um bolo irritado que o bolo solou? Não é verdade? Então, para tudo. Estressou? Tá triste com alguma coisa? Dá um tempinho, né? Pega, vai ali, olha alguma coisa na televisão, escuta uma música e tenta deixar aquilo. Passar. É lógico que vão ter momentos que a gente tem o trabalho para fazer, a gente não vai parar, sentar numa rede e ficar esperando, né? Tudo aquilo passar. A gente vai ter que conviver com essas coisas. É o nosso dia a dia. Mas vamos tentar, pelo menos, deixar aquele momento de pico baixar. Tá ok? Isso é muito importante, para que a gente possa dedicar a nossa atenção ao nosso bolo. Tá bom? Então, show estresse, show tristeza. Mesmo que a gente tenha que resolver esse problema depois, a gente deixa ele de ladinho um pouco, antes de fazer o nosso bolo. Tá certo? Então, até a próxima sacada. Tchau! 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 Tchau!